Terceiro ciclo de debate, Economia Aberta. São todos convidados a participar no debate sobre o tema Mercado Informal, Vantagens e Desvantagens, já no dia 7 de junho, pelas 16 horas, no Auditório do Centro Cultural Brasil de Santo Meio Príncipe, com a presença dos seguintes oradores. Rafael Branco, empresário e antigo Primeiro-Ministro. Alexi Fernandes, auditor e técnico do Ministério da Juventude e Desporto. Fausto Dalva, professor universitário do IUCAI. Moderador, Adlander Aragão. Venha e dê o seu contributo para a melhoria da economia de Santo Meio Príncipe, uma organização da Incubadora de Empresa de Base Alargada de Santo Meio Príncipe, com apoio do Centro Cultural Brasil Santo Meio Príncipe e Anguimédia.